Pois é, né, amiga? Ai, eu não preciso ir no shopping, entre outras coisas. Amiga, deixa eu só dar aqui uma coisa para essas bênçãos que estão na minha sala. Tá, tchau. Bom, gente, meus amores, meus queridos, meus amados. Aham, sei. Hum, é, vocês vão fazer uma atividade em dupla, sim, em dupla, que legal. E vão pesquisar sobre o planeta Mercúrio. Muito legal, né? Eu quero te dar esse trabalho hoje. E não importa, se não me entregar, não saio. Amo muito vocês, tá bom? Já a titia fala com a amiguinha dela, né? Pois é, né, amiga? Você é que é de verdade para essas bênçãos aqui, reposão. E aí, o que é para a gente fazer? Era para nós estarmos pesquisando o planeta Mercúrio. E aí, o que nós descobrimos? Nada! Eu não vou fazer tudo sozinha. Ainda bem, senão você ia estragar tudo. Vamos começar desde o começo. É, vamos. Eu gerenci o e você trabalha primeiro. Pegue alguns livros. Não é possível! Alguém quer trocar de grupo comigo? E aí, o que? É possível! Já o mundo não se move ao planeta, só uma média.